O movimento tá fraco no setor de hortaliças e verduras. Também o preço não ajuda, né? A salada vem ficando cada vez mais cara para o brasileiro. E o principal culpado é o tomate. Logo ele, o preferido de muita gente. Não falta no provado para o brasileiro. Mas como é que tá agora? Tá complicado, tá? Tá meio caro. É, hoje é dia de promoção aqui, né? Então, até que os outros preços, várias coisas, tá muito bom. Esse aqui é o mais caro, né? Para se ter uma ideia da disparada do preço do tomate, uma caixa como esta, com 23 quilos, era vendida a 80 reais no dia 1º de outubro. Agora, na metade do mês, só 15 dias depois, já está a 120 reais. Aumento de 50%. É, e assim, esse alimento tão popular na mesa do brasileiro vai ficando cada vez mais fora da dieta. O tomate saladete está quase 7 reais. É vendido nesta semana a 6,75 neste mercado em Goiânia. O longa vida chega a impressionante marca de 7,77 o quilo. O tomatinho cereja já virou especiaria. Praticamente 19 reais o quilo. Os aumentos são consequência da variação de clima durante o ano. O longo período de seca, seguido das primeiras chuvas, que vieram muito fortes, prejudicam a produção. A alta do preço do tomate registrado nesta semana deve-se principalmente pelo fato de algumas hortas terem sido afetadas pela chuva de granizo, trazendo total destruição para essas que foram afetadas. Dessa forma, consequentemente, traz sim um comportamento da oferta. Outro fator também é que o produto está saindo também aqui do estado para a região sudeste, principalmente o estado de São Paulo. Então, essa demanda também para outras regiões também tem afetado um pouco a oferta local e, dessa forma, registrado a alta. Para não ficar sem aquele tomatinho na salada de cada dia, o jeito é comprar menos. Eu gosto mais de tomate, eu como dois tomates por dia, agora tem que reduzir. Não tem como levar mais não? Não, agora só bota lá, só pavielo, né?